Olá queridos e amados irmãos, boa noite Estamos chegando com a leitura do Salmos 23 Uma grande corrente de oração Atravessando cidades, atravessando estados, países Estamos de mãos dadas no mundo todo E vamos fazer a partir deste momento a leitura do Salmos 23 Que Deus esteja sobre a sua vida, na sua família, hoje e sempre Estamos chegando para abençoar a sua vida com esta oração Com palavras que Deus quer enviar para você O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você Trazer conforto ao nosso coração Abrimos esta oração sempre levando uma mensagem de entendimento E nós abrimos esta corrente de oração de hoje, do Salmos 23 Lendo a letra da música Eu Navegarei Você deve conhecer esta música Se não conhece, coloca aí no Youtube Eu Navegarei É uma letra linda, maravilhosa E eu vou abrir esta corrente do Salmos 23 Com esta letra Eu Navegarei No Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu Navegarei No Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem sobre nós Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh glórias a Deus Espírito, Espírito Vem como fogo Sobre a minha vida Reacende a chama Fogo de Deus Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Enche-me de novo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Glórias a Deus 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 Sete vezes Glórias a Deus Para agradecer Por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas Vamos juntos fazer a leitura dos salmos 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Todos os dias Às 18 horas Nós estamos aqui Fazendo a leitura dos salmos 23 Agradecendo a Deus Por tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas Independente da luta Da batalha Nós temos Deus nas nossas vidas Deus está segurando nas nossas mãos Quando não temos forças Deus nos carrega no seu corpo Deus nos carrega Até que a gente recupere a força E possa colocar novamente os pés no chão Vamos fazer agora a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos sempre Diga comigo Amém Aleluia Glórias a Deus Oh Pai Pai da glória Pai da misericórdia Oh Jesus Espírito Santo Obrigado Pai Obrigado por estar cuidando de cada um de nós Nosso Deus todo poderoso Vê toda a injustiça do mundo E nos protege Nos guarda Nos coloca em cima da rocha Nos coloca debaixo das tuas asas Dê o seu like nesta oração Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas Envie para o maior número de pessoas que você puder Através dos grupos do WhatsApp Através do Facebook A palavra de Deus precisa chegar a quem precisa Se você está acessando este canal pela primeira vez O nosso muito obrigado Seja bem vindo Inscreva-se em nosso canal Aperte inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai orar conosco pela manhã A tarde A noite E todos os dias Neste horário Às 18 horas Nós fazemos a leitura Dos Salmos 23 O nosso Deus Ele é justiça Ele é suficiente Ele é alimento Ele é o ar que respiramos Eu sempre vou dizer isso Eu sou grato a Deus Deus Toda minha gratidão a ti Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Tenho passado por muitas lutas Tenho passado por muitas batalhas Por muitas decepções Por um momento de tristeza muito longo Mas Deus me reergueu Deus me colocou de pé E hoje eu estou aqui Tendo força Força Para fazer esta oração E falar de Deus Para todos os irmãos Que estão nesta corrente de oração Deus é bom Deus é justiça Deus é retidão Deus é socorro Deus é misericórdia Amém? Que bom Como é bom falar de Deus Como é bom levar a palavra de Deus A quem precisa Eu quero aqui agradecer Todas as pessoas Que tem nos ajudado A manter este canal no ar Fazendo a sua doação De qualquer valor O que você sentir no teu coração Tem nos ajudado A manter este canal no ar A chave do nosso Pix Fica na descrição deste vídeo Que Deus te dê em dobro O nosso muito obrigado Muito obrigado Por ajudar A manter este canal no ar Todos os dias Amados e queridos irmãos A estrutura da vida Depende de Deus Todos os nossos passos Nós dependemos de Deus Todas as nossas decisões Nós dependemos de Deus Até mesmo Para onde olhamos Para onde bate o nosso olhar Nós temos que olhar Com a sabedoria de Deus Temos que falar Com a sabedoria de Deus Temos que ouvir Com a sabedoria de Deus Temos que caminhar Com a sabedoria de Deus Tratar as pessoas Com a sabedoria de Deus Tomar decisões Com a sabedoria de Deus Depende só de mim Depende só de você Você tem dois caminhos O mundo E Deus Se você escolher o mundo Você escolheu o mundo Mas se você escolheu Deus Deus vai te dar a sabedoria Para você tomar Todas as decisões Da tua vida Debaixo das bênçãos De Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Deus te dê saúde Que Deus cuide dos teus pensamentos Diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Fiquem todos Na paz Do Senhor Amém 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 Amém